as paulista achei menor que é isso espantachota viado meu salve vitinho já é mulher que é brabo pode criar essa é a lacostada novinha como na rajada eu lembro delas pode falar legal sei não da frente vermelho faça a mínima ideia puxa deve estar caldo deve estar em algum e eu gosto por agora de ver uma cartinha de bucetinha às vezes por me deixa feliz é entrar para novinha que na época para mim dava para mim pegar né para 15 anos que arrede também tinha 15 a deixa lá que entra falta pouco que vai bater sem lá aquele pique tamo junto rapaziada que brotou se inscreve no canal e sempre deixando lá que caralho cortei o dedo feião aí como mas a novinha a mina de lá de sampa olha bonitinha na rajada mas ela viaja menor olha só eu liberei eu liberei vocês né para ir lá com o povo do barraco a jv oba as meninas é namorada blaia não pode beijar ela ficou até com vergonha de limpar a baba gente deixa as meninas à vontade grava uns vídeos com elas aí ó jv é vergonhoso tomou um tapão ficou mais puta aí então vai gente deixa as meninas à vontade grava uns vídeos com elas aí alguma coisa história que eu tava ver o bilhão da tropa mano não vai não entendo isso lá já começou a rede querer gastar novinha não mas vou te falar eu preciso falar também na tropa por isso que eu gastava mesmo quero saber não ai nada vai mudar menor eu vou tá velho eu vou sempre gastar paulista eu acho que eu vou te falar porra e outra e outra tropa lá em são paulo bagulho assim estão com bagulho de talarica de não sei o que no barraco tipo assim quando eu ficava lá no barraco a casa era de influência e bavara novinho bavara novinho vamos supor 10 homem 10 mulher 5 homens 5 mulher chegou uma mulher nova no barraco ela fez amiga com as amigas ela fez amizade com as amigas tá ligado e nisso aí aí já tinha eu já tá ver caio né vamos supor que o caio já deu um beijinho na a andressa tipo a andressa vai falar para a nova que chegou que já ficou com o caio que era namorado que não é para pegar se essa garota nova que chegou pegar o caio que a que a andressa falou pá vai falar que é talarica que isso que aquilo que é isso mano só por cara de um beijo viá pegou a visão da minha visão na lógica lá é a maior loucura menor tipo igual bagulho lá não vou nem falar cá porra tem nem que eu puxar esse assunto tá ligado bagulho menor peguei a novinha novinha queria falar para todo mundo que eu tava namorando com ela da fé o que é isso eu chegava a novena rajada não podia pegar a novinha me queria mas não podia mas ela não ficava comigo por causa que a outra falou que era pá pegou a visão agora vamos voltar aqui ao dia ao traje da mina o tênis chama aí chama aí cara olha o caio já veio o caio cara cara eu acho que dá para eu entrar aqui tá o filho do baronho aí dentro era eu e ele sempre não quero pelo cara eallora os que dá uma dragãe aí né cara e que eu ia de correr lá na guineira só que a ele saí de correr lá na o lugar na cara aalho você aí ia de correr lá na guineira e aí Aí, bota o que? Esse aqui tá pesado, pode descer. Esse aqui tá pesado, 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 pesado. Pitar de dedos, criados. Escócia, tá ligado? Pô, galva de lesão. É mesmo? Agora vem essa daqui, vou comir? Essa daqui, pô. Nem vai fugir, nem. Está com marca... Tá com marca-tex que não pega ensaio. Essa daqui, pavo, vai pra frente. Euforia, tatuado. Euforia, tatuado. Euforia, tatuado. E eles analisam o que tiver? Qual, vacalhava, não vir, marolento, mano. É esse charge? Ah, quer falar de quê? essa novinha aí, dei logo ele um beijão na boca, pô, falou de mim segurou o badalo olha lá, porra que isso, caralho, que moreno puta que pariu muito arisco, desde sempre olha lá, doidinha pra ficar comigo também essa daqui me recusou eu fico cheio de ódio essa novinha que me recusa, porra essa daqui eu não quis essa daqui eu peguei, essa daqui eu queria pegar também isso, eu sou solteiro, quero saber caralho, aquela da ali me recusou lembrei caralho, ele é foda Caio, que saudade de ele ainda tá curto ela quer que bota lá embaixo é que é mineiro, ó, que não pode falar nada é outra diversidade mais dois e cinquenta, calça fica à vontade, zoe também não liga que os caras zoam bastante vocês podem ficar à vontade aí, entendeu? nessa época aí, se ligasse pra que o RD falasse papo de depressão, menor não ligava pra nada novinha qual é a vinha? menor, eu conquistava as novinha gastando elas pegou a visão, é verdade como? vai, tua unha tá bonitinha colega, tá cheirosa não, vou falar mas qual foi, colega? teu cabelo tá fedendo pra caralho tá ligado? chegava assim na novinha muito engraçado que isso, ela veio hoje o caopo, nem parece porra, ela espera me matar para no barraco era assim saudade rapaziada, vamos começar que ela já foi a parte da marola ó, garotas a pompa a pompa isso aqui eu não vou nem ver ai, meu Deus mano, acho que ele colocou aqui, não tipo, mano eu tenho até trauma do Caio antigamente porque se postar umas paradas que ele falava antigamente é foda, mano porque geral geral do mundo sabe como é que era um mundo antigamente sem net a gabundo gastava mesmo as mina pô, queria arrancar chamava de pão careca a geral ria e hoje em dia vai fazer isso esse vídeo aqui eu tenho pena da novinha eu tenho pena da novinha menor apelido em todo mundo não pode levar pro coração agora a partir do momento que você não gostar dos apelidos aí tem que parar mesmo se você não gostar Caio, vai ó, pra tu ver que o bagulho ficou sério né, trofa e o cara tá dando mal pra pôr na lógica olha o que o Caio tava falando antes não sabe nem o nome dos homens que você fica ele ficou com tantos olhos quem cantou eu sei de tudo irmão tem câmera na casa inteira se você não reparou tem umas câmeras nos cantos aqui no banheiro também tem o Caio falou ainda na hora viram nós tomando banho não é censurada essa parte é já viu achei que eu falo pra tu aí você pegou o negócio íntimo dela tava verde você falou verde? tá quase lá barone fedendo moço baronitão poxa esse fedor de lixo barone pega lá a cueca dele eu não escondi ele ficou jodendo eu falei assim tá contigo ali ali não tá comigo idiota vai fora perto de tocar em mim vai vai tocar em mim eu não sei ele encanou comigo você quer o que? você gostou de mim? você quer me pegar? não é possível não é possível não é possível tá explicado tá com ciúmes eu nunca parei pra ver o vídeo não tinha vergonha cara tanta merda que ele falava hoje também eu não te conhecia pensei que eu era uma garota cheirosa bonita depois que eu fui pegando intimidade meu filho tô correndo zirpando de você eu não quis falar com você o que é esse? ah fudeu fudeu ai olha posta eu tô correndo cedo parei parei não vou ver mais não eu não vou ver mais vou cortar mais um pouquinho não vou rir parece um cabelo ai você parece é um papo de diabo cara de cavalo é muito feio teu cabelo vai ter uma palha ai com a boca pô feio você tá falando de que? o galdo e o tingle fight você tá falando de que? o galdo e o tingle fight de novo dá mais um ajeito aí cara é que nós vamos pode pôr apelido em todo mundo não pode levar pro coração agora a partir do momento que você não gostar dos apelidos aí tem que parar mesmo se você não gostar cara para já fala que tem vídeo que o povo ele gosta de defender ele sempre escolhe um lado o público entendeu? é mesmo? não tipo eu não gostei dele ficar pegando as minhas coisas e não tiver assim porque não mas tava até no banheiro pô mas foi você vem falando eu falei assim desde a hora que a Sabrina que nós tava limpando aqui eu falei assim de quem que é essa cueca? daí o Richard falou é do Kaique aí eu falei assim pega essa cueca porque tá suja daí o Richard puxou assim e falou assim não é minha não tá mal suja é do Kaique aí eu puxei não pode ter vitimismo eu já falo já corta a brincadeira não quero esse tipo de brincadeira é do Kaique aí o Kaique eu só perguntei pra ele e ele começou a me zoar e eu não gostei tá não gostou então já para já parou ó que menino me tirou ó mano respeita ele é casado dali eu cheiro eu cheiro então eu cheiro então então cheiro aí o Kaique eu não vou deixar ele cheiro uma coisa íntima o Duro falou que tava lá mas você falou que ele guardou ele escondeu é ela que escondeu eu tava tomando banho quando você recolou na minha cabeça eu falei que é isso eu acho que menino me tirou que é isso você acabou de te salvar eu perguntei eu perguntei eu perguntei eu perguntei Puxa, ela tá te pegando muito. Mentira, mentira. Ó, ela é minha amiga, ó, faz cota, tá? Ela é cheirosa. Ah, você chorou ela? Cheira aí, faz cota. Meu amigo. Não, sabe por que ontem ele tava mandando uma coisa de nós? Aí hoje... Foi nós, o que? Eu só falei com ela, foi não? Mentira. Eu só falei com ela, tudo que vem de assuntinho hoje, falando que era bonitinho, falando que era, é, como ela se fala, fofinho, né, não? Fofinho, eu falei que você era fofinho. Respondeu sim, Robô. Eu respondi ela, fala a verdade. Falei que você, eu falei que você era fofinho. Tá, mas eu não gostei de tu, não. E eu, meu filho, eu não tô aqui pra gostar de ninguém. Ah, tá. Então por que tu me achou bonitinho? Porque você é fofinho. Mas eu não sei o que sou fofinho. Não, mãe, vocês vão ficar, eu acho que até amanhã ele vai dar namoro isso daí. Não vai dar nada. Vai. Por quê? Porque ele tá bravo comigo, eu não sei o que que eu fiz com ele. Eu lembro que no começo o Teles e o Kaique era assim, ó, Teles, com carioca. Nossa, era só um ofendendo o outro, ofendia, ofendia. Depois virou amor. Porque o cara ainda não vimos, cara, sozinho. Mas eu sou pelo pé, ó, porque eu tenho o pé, que dó. A agulha é feia. Mas já vai olhar, o quê, filho? Quer falar mais alguma coisa? E no banheiro, Kaique? No banheiro não. É na cozinha, como é que ela tava, o short? Não, eu não vi nada não. Tu não viu, Kaique? De raça! Eu não falei nada. Olha lá, os carentes fazendo carinho no celular. Cara, saudade de Lais, seu viado. Não sei. Não fala, hoje, hoje. Fala, eu pego ali pra você ver, vai lá, pega. O Rosa, pega lá então, o Rosa. Pega ali. Onde? A Sabrina viu ela, aí usa aqui. Cadê? Mano, faz o seguinte, me dá calcinha, eu vou cheirar. Eu acho que é amor reprimido. Eu acho que é amor reprimido. Você pegou, o Caio fala. Você acabou de falar pra ele pegar? Não, eu pego. Olha lá, tá se contradizendo. Ô, Pelota, vem aqui, Pelota. Vem aqui, Pelota. Vem aqui, Pelota. Vem lá. Diretamente.